E a palavra agora é dos congressistas. Eu, de por acaso, também tenho aqui uma pergunta para fazer. Daqui a pouco vou tornar-me também congressista e fazer algumas perguntas, ou pelo menos uma pergunta. Entretanto, também informo que lá fora há uma amostra de livros da editora Petroni, que tem, aliás, colaborado com vários professores da faculdade, livros não só de direito, portanto, também aproveito esta ocasião para se acercarem da bancada onde estão os livros e juro que isso é um motivo de utilidade e de satisfação. Já agora, eu próprio também publiquei recentemente um livro sobre branqueamento de capitais, uma introdução à legislação, que não será apresentado neste Congresso, mas será apresentado no Congresso de Segurança e Democracia, ou será o sétimo, dia 13 e 14 de maio. Ficam já a saber, por antecipação, esse novo, esse Congresso de dois dias. Mas agora a palavra é aqui dos congressistas. O doutor Guilherme tem já consigo o microfone portátil e, portanto, fazem favor de colocar as vossas questões. Foram três intervenções muito interessantes, todas elas diferentes entre si, mas juro que se complementam a vários títulos. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Eu sou José Francisco Lumango, estudante de mestrado em Direito de Mercado Financeiro na Universidade Nova. A minha pergunta vai para o professor Luiz Tomé. Professor Luiz Tomé, como se processam os interesses contrapostos entre a China e a União Europeia no espaço euroasiático? E qual é o impacto que esses interesses, ou seja, a relação China e a União Europeia, como é que os seus interesses também contrapostos se verificam em África? Nós verificamos que há uma expansão chinesa a nível do investimento em África, mas essa expansão chinesa cria alguns receios da União Europeia relativamente a não saber se essa expansão tem apenas objetivos econômicos ou tem outros objetivos subterrâneos. E também que gostaria de saber porquê que a União Europeia usa o princípio do pragmatismo com a China e tem imensas dificuldades de usar este mesmo princípio com as suas relações com a Rússia. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Vamos talvez juntar mais alguma questão que eventualmente se quer não colocar. Bem, eu já agora vou colocar então a questão que também tinha pensado, que é assim um tema que está na moda e até um pouco provocatório, mas acho que ninguém vai dar a mal e dirijo também essa pergunta ao professor Luiz Tomé, que tem que ver afinal com a verdade da questão da empresa chinesa, aliás de grande qualidade, o Huawei, porque neste momento há um conflito entre os Estados Unidos e a China por causa desta empresa, os Estados Unidos acusam a empresa de utilizar os telemóveis para fazer espionagem, a Europa julgo que tem uma posição diferente em relação a isso, julgo que a última notícia que eu tive é de que a União Europeia deixa essa decisão para os países membros, para os Estados-membros, não sei se será assim, mas gostava que o professor Luiz Tomé, sendo um especialista na área, também nos desse aqui um enquadramento sobre a verdade desse problema, que há um problema que apesar de tudo tem alguma dimensão internacional e comercial. Sr. Professor, faz-se o favor então. Agradeço as questões. Mas começo por esta questão da Huawei do professor Bacilá Gouveia, porque como tocou aí três questões, depois farei a resposta em sequência, tentando ser breve. Em relação à Huawei, a verdade nós não a conhecemos em absoluto, porque a questão central, não temos informação suficiente, e a informação central é saber se, sendo uma empresa privada, a Huawei, sabendo nós as relações íntimas entre o regime político chinês e os seus serviços estatais e os grandes conglomerados, se isso permite ao governo chinês e aos serviços chineses acedirem à informação que possa ser aviculada através dos sistemas de comunicação, nomeadamente da Huawei. Sabemos é que isso se tornou um problema político, não é uma questão económica apenas, tornou-se num problema político entre os Estados Unidos e a China, como, entretanto, o Canadá prendeu a filha do Presidente, tornou-se num problema político também entre o Canadá e a China, mas verdadeiramente ninguém tem a certeza até que ponto o governo chinês pode aceder ao que circula na Huawei. Há essas suspeitas, e isto teve também o efeito bumerangue, porque ao colocar a hipótese de um Estado aceder através de uma empresa de telecomunicações a informação sensível, privada, comercial e outra, imediatamente para a opinião pública começam as perguntas, mas se isto é feito através da Huawei, ou do governo chinês através da Huawei, porque é que não pode ser feito através da Google? Ou porque é que não pode ser feito através da Nokia? Portanto, é verdade que se transformou num problema político, mas tem este efeito de bumerangue a juntar ao caso bem conhecido do Echelon e de outros esquemas. Agora, pode no limite ser apenas uma questão meramente comercial e económica, e a Huawei tornou-se um gigante de tal forma, que é do interesse de certas empresas de telecomunicações limitar o mercado e o número de consumidores da Huawei. Na melhor das hipóteses, pode apenas ser esse o motivo, mas eu acho que a China também tem que fazer algo mais para demonstrar que a relação de uma empresa privada é mais normal e similar ao que é o que acontece, digamos, no Ocidente, para se livrar deste tipo de suspeitas e de acusações que existem. Mas o âmago da questão nós não temos a certeza para poder estar a desmentir. A resposta da União Europeia é natural, não havendo, obviamente, consenso entre os países europeus sobre a questão da Huawei, porque o relacionamento com a China politicamente e depois economicamente também varia de caso para caso, a União Europeia passa a batata para cada um dos países decidir. Portanto, aí, tira a água do capote e cada país assumirá as responsabilidades. Em relação às questões que colocou para tentar ser breve, são bastante complexas, mas começaria pela última, a do pragmatismo. A União Europeia é, obviamente, muitíssimo pragmática com a Rússia. Muitíssimo pragmática. É tão pragmática que, apesar das sanções impostas à Rússia desde a Crimeia, o volume de importações energéticas que vêm da Rússia para a União Europeia aumentou drasticamente. É tão pragmática que está a fazer os dois grandes projetos energéticos de abastecimento da Rússia para a União Europeia. São financiados em 50% pela Rússia, um diretamente, o Nord Stream 2, da Rússia para a Alemanha, que valeu, aliás, críticas e ameaças dos Estados Unidos a empresas europeias e à própria Alemanha, e outro que é o Turkish Stream, que vem por via da Turquia para abastecer a Europa. Portanto, se isto não é pragmatismo, num contexto pós-anexação da Crimeia e de virtuais sanções, embora bastante seletivas, não sei bem o que será pragmatismo. É óbvio que a União Europeia, neste relacionamento, privilegia esse pragmatismo, esse bom senso, e mais do que a questão dos valores e dos princípios, porque os valores e os princípios, para além de ser temperados por regras, quando elas existem, têm que ser temperados por bom senso e por poder, e não se pode nem agir com a Rússia, nem com a China, como se fossem pequenos poderes, que as consequências podem ser altamente desastrosas. No caso da Eurásia, eu diria que a relação com a China, para já, não é muito competitiva nem conflitual. Ao contrário do que acontece com a Rússia, com a China não é, porque, verdadeiramente, para a China e a Eurásia não é a prioridade da sua política externa, para a União Europeia também não é prioritário, e está a grande Rússia no meio. E, portanto, há coisas que a China pode não partilhar da visão da União Europeia, mas escuda-se porque a Rússia toma a dianteira nesse confronto, seja com a União Europeia, seja com a NATO, ou com os Estados Unidos. Mas nós devemos estar atentos ao que se passa na grande Eurásia, e na articulação entre a Rússia e a China, porque pode ser prejudicial para os nossos interesses. E aquilo que é o aumento da influência da China na Bacia do Cáspio, na Ásia Central, no Cáucaso, e até na Ásia Oriental, que nós chamamos, na Ásia Ocidental, que nós chamamos de Médio Oriente, não é inteiramente coincidente com os interesses europeus. E o grande mecanismo de articulação da Rússia com a China, que é a Organização de Cooperação de Xangai, já não se limita à Ásia Central, porque em 2017, nessa organização, entraram a Índia e o Paquistão, o que significa que já tem um pendor para a Ásia do Sul. E o Irã e a Mongólia estão a caminho de entrar definitivamente como membros. Portanto, se houver uma grande organização com estes Estados todos, controlado, como é a Organização de Cooperação de Xangai, pela Rússia e pela China, isso pode limitar a nossa tentativa de influência, e não é só de influência, é a promoção, por exemplo, da democracia, do Estado de Direito, do respeito por certas minorias, da abolição de pena de morte e por aí fora. Depois, apesar de tudo, a Rússia é um grande fornecedor energético para a China e é um grande fornecedor de armamento. E a China dá à Rússia o estatuto asiático e serve de contrabalanço à proeminência dos Estados Unidos. Portanto, até certo ponto, é um namoro de conveniência. Eu acho que o futuro das relações do Ocidente com a Rússia, em particular da União Europeia com a Rússia, depende da evolução da China. Porque a Rússia tem fronteira direta com a China e tem divergências históricas. Por isso, eu não projeto uma aliança, projeto uma articulação por interesses, mas a ascensão da China está a deixar a Rússia para trás. O único fator equilibrador que a Rússia tem é a paridade nuclear que tem com os Estados Unidos. O resto da China ultrapassou drasticamente a Rússia em praticamente todos os domínios. E como é vizinha geográfica da Rússia, a Rússia sente o problema chinês de uma forma muito direta e se a China começar a ser percepcionada em Moscovo como um problema sério, uma ameaça para interesses da Rússia no futuro, essa pode ser a chapa para uma reaproximação da Rússia à União Europeia e a um outro tipo de articulação. Mas depende muito das evoluções de um lado e do outro. Em África já a China é muito mais competitiva com a União Europeia. Mas há uma mudança de fundo. A primeira abordagem chinesa em África, que valeu, aliás, depois bastantes críticas, era de, com base no Inuin, trocas diretas. se têm petróleo e precisam de construir ferrovias ou estradas, é quase troca por troca. Só que essa primeira abordagem não significava um efeito de economia local muito positivo, porque os trabalhadores vinham da China, não eram locais, não havia uma série de empresas associadas a florescerem em serviços com base nesse investimento chinês. Havia muitas vezes, e ainda há, em alguns casos, o problema do empréstimo. E se o país de origem não tinha dinheiro, a China emprestava e quando esse país não tem condições para pagar, a China passa a controlar setores estratégicos desse país, a tal ratoeira do empréstimo. Mas tinha a vantagem para muitos países africanos de ser uma grande alternativa aos parceiros europeus e americanos que se tinham habituado a criar cláusulas de elegibilidade. Só há ajuda ao desenvolvimento, só há o fomento das relações se introduzirem reformas de democracia, de promoção dos direitos humanos, das minorias. E a China baseia-se na não ingerência nos assuntos internos, não quer saber o que se passa, não interessa o tipo de regime, nem sequer interessa se há guerra civil, se têm uma coisa que nós queremos e vocês querem uma coisa que nós temos, fazemos negócio sem intermissão nos assuntos internos. Portanto, este modelo de abordagem chinesa era confortável para os assuntos africanos. Quando começaram a perceber que sim senhor, até podiam ter infraestruturas construídas, mas isso não gerava emprego nos países africanos, isso não gerava mais empresas a surgirem. depois começou a ver algumas críticas e a abordagem chinesa alterou. Mas se forem ver as estatísticas, por muito que a gente percepção na China como uma grande potência em ascensão em África, de longe o maior parceiro comercial é a União Europeia, de longe o maior doador de ajuda pública ao desenvolvimento é a União Europeia, de longe o maior número de ações de formação de vária ordem é da União Europeia, portanto também temos que relativizar a substituição da influência europeia pela substituição da influência chinesa em África que está longe de acontecer. Só que agora, para além dos negócios do investimento do comércio, a China está a começar a aparecer de uma outra forma, que os europeus também têm que olhar atentamente, que é a presença militar. E em 2017, pela primeira vez, a China inaugurou uma base militar no estrangeiro no Djibouti e, pelos vistos, andam à procura de mais países em África para instalar bases militares no futuro. Sempre a pretexto da cooperação internacional, a pretexto da promoção da segurança e da paz, muitas vezes em apoio aos seus contingentes que têm no âmbito das missões das Nações Unidas e a China já está no top 10 dos países que mais meios humanos dão para missões de paz das Nações Unidas e a única mesmo permanente de Conselho de Segurança das Nações Unidas que está entre os 10 maiores doadores para o orçamento peacekeeping das Nações Unidas e entre os 10 maiores doadores de meios humanos para as missões da ONU, mas o facto é que começa a aparecer militarmente em África também e isto representa um outro tipo de abordagem, pode representar um outro tipo de desafio para europeus e para americanos, embora me pareça que os Estados Unidos estão mais interessados do que nunca da África e até parece que olham para a África só com receio de que a influência chinesa aumente em África, mas os europeus não, os europeus continuam a olhar a África com bastante interesse e continuam a ser um ator muito proeminente em África e a fazer coisas que a China apesar de tudo ou não quer ou não pode fazer ainda. mas aí eu tendo a ver uma competição maior porque os interesses são diferentes, a abordagem é diferente mas nós olhamos para a África como também uma zona de expansão de valores de democracia, de promoção de respeito de direitos humanos e desse ponto de vista a abordagem chinesa é tão diferente que acaba por boicotar a nossa tentativa de promover esse tipo de coisas em África e se a visão chinesa acabasse por vencer eu acho que não seria positiva para a África que apesar de tudo a África beneficia tendo mais democracia havendo mais liberdade de imprensa havendo menos dirigentes políticos que se perpetuem durante décadas havendo oprimado da lei havendo menos corrupção ou seja aquilo que a União Europeia tenta promover em África e com base no seu pragmatismo e na não ingerência nos assuntos internos a China não quer saber se isso está bem se está mal e portanto se a visão chinesa vencesse em África acho que seria prejudicial em última análise para os próprios africanos não sei se respondi a todas as suas questões ou se era aquilo que esperava mas é a minha resposta obrigado muito obrigado Sr. Professor não sei se há mais alguma questão que queiram colocar Sr. Dr. Faz favor ali em cima não é bem uma questão um pequeno comentário à pergunta do professor Bacilar Gouveia o meu nome é Matos Pereira eu tenho um Huawei e sou cliente do Facebook da Microsoft do Google e não sei quem é que tem mais dados sobre mim suponho quem mais está interessado em mim são as empresas americanas mas a chinesa sabe quantos passos dou e onde é que eu estou e eu queria dizer-vos o seguinte ocupo-me dos problemas da Huawei há um bocado de tempo desde que descobri que a Inglaterra há bastantes anos tem uma fundação Huawei dominada pelo governo inglês para estudar minuciosamente todas as consequências de cada produto que é autorizado a ser comercializado na Inglaterra e o último relatório é bastante exaustivo e demonstra que o cuidado em matéria sobretudo de segurança dos produtos é bastante grande na Inglaterra a União Europeia está bastante alheia a isso e por exemplo agora uma das últimas notícias que eu vi foi que a versão de rede 5G chinesa já tem 20 e tal clientes nos países da União Europeia a guerra entre Estados Unidos e a China por causa do 5G da nova rede é significativa e eu chamo-vos a atenção para um artigo que saiu esta semana no The Economist claro que é uma versão de posição americana contra a chinesa mas salienta alguns aspectos a tecnologia chinesa 5G é 4 vezes mais poderosa do que a americana portanto vai vencer vai vencer a menos que haja em termos científicos dá alterações quase todos os dias mas vai vencer praticamente e é de tal modo poderosa que arruma tudo o que há de tecnologias de comunicações anteriores e de processamento de dados de onde a China está a investir com a OAB em todo o caminho da seda e fortemente na Europa e na África se na África conseguir instalar antenas que são 4 vezes menos numerosas e 4 vezes mais poderosas do que as americanas é evidente que vai dominar o mundo portanto este aspecto é por um lado de concorrência americana que se está a sentir mal por outro lado também tem implicações geoestratégicas e sobretudo para toda a mentalidade o controle das mentalidades que vai existir depois de uma rede destas instalada Obrigado Portanto não faço para a reunião de uma pergunta peço desculpa de ter feito um comentário a partir da plateia Nós temos espaço de liberdade também para comentários e para até críticas aquilo que tenha aqui sido dito as coisas são assim mesmo mais alguma intervenção que queiram fazer em relação a este painel bom não havendo mais uma intervenção vamos agora agradeço de novo a intervenção dos três oradores das grandes comunicações que fizeram e gosto de ter partilhado este painel com a vossa presença vamos agora fazer um intervalo de dez minutos e a seguir teremos o próximo a sessão que estará relacionada com as questões do mar já vejo aqui alguns oradores da próxima sessão agora dez minutos de intervalo aproveitem para visitar ali a banca da Petroni não sou acionista da Petroni estejam descansados sou apenas um mero autor um pobre autor mas vale a pena porque é uma editora que está agora numa nova fase de desenvolvimento e tem publicado e portanto é por isso que estamos gratos tem publicado vários livros também do nosso corpo docente muito obrigado então dentro de dez minutos aqui de novo obrigado obrigado